Vamos lá, vamos falar se dívida é muito bom ou não. Dentro de uma empresa, tá? Tira a mobilidade. Quando a gente vê alguém falando que a dívida tira a mobilidade e o custo, tenta dizer que o significado dessa palavra, custo é a falência, beleza? Bom, significa dizer o seguinte, quando a gente vê uma empresa que tem três vezes mais o valor do patrimônio e dívida, significa dizer que você tem que risco pra caramba. Por mais que você produza a caixa, imagina o seguinte, se o cenário econômico piora, isso sempre acontece. Isso se chama, na minha opinião, correção, em que os fracos são retirados e os fortes sobrevivem. Quem que você imagina que vai ser retirado? Se eu falei, se eu tenho uma empresa e tenho três vezes o valor do patrimônio e dívida, isso tira a mobilidade do seguinte significado, eu não consigo contrair mais dívida, até porque eu não produzo mais caixa. Nós estamos enfrentando a recessão, tenho que vender meus artigos pra poder pelo menos pagar os juros da dívida e as parcelas que vão vir. Tá me entendendo? Não tem capacidade da empresa nem a comprar suas ações, ela fica ó, travadinha. E o custo é a falência. Deu pra entender? Os fracos são retirados do mercado. Isso significa dizer que as empresas bem estabelecidas e com pouco grau de endividamento vão falar, tem a capacidade de se endividar e de sobreviver no curto prazo, porque nada dura pra sempre, nem a recessão. Então, fique esperto. E pense a respeito do que eu acabei de falar. Tem muitos vídeos meus a respeito sobre dívida, sobre o lucro, a capacidade da empresa pagar. Então, fique esperto e pense muito a respeito do que eu acabei de dizer. Obrigado. É importante você entender. Isso é o que você não quer que aconteça com o seu investimento. E evitar os piores erros é achado. Fique esperto. Obrigado.